De São Paulo, aqui é a Rafaela Nogueira. De Curitiba, aqui é a Lene Botarelli. Do Rio, aqui é o Felipe Toyses. E esse aqui é mais um novo entreato, né? Fazia tempo que a gente não fazia entreato. Lembrando que aquele entreato aqui é aqueles episódios, né? Que a gente fala sobre o que tá acontecendo ultimamente nos musicais. Até porque a gente tava parado, né? Com tudo e agora a gente tá voltando. Finalmente, voltando um pouco ao normal. Finalmente. Tem as notícias finalmente. Tipo, a gente foi pro teatro. A gente foi pro teatro. O que? Teatro? Tem toda uma plateia. É, que diria, né? Mas enfim. Faltar e ir no banheiro? Como que é isso? É, né? Antes da gente entrar no episódio, realmente a Lene, me dá as notícias. As notícias, desculpa, o Catarse. O Catarse? Tá bom. Pra quem não sabe, a gente tem o Catarse que é um projeto de assinatura pra financiar nossa criação de conteúdos. Comprar equipamentos melhores e produzir mais e melhores conteúdos pra vocês. Se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá. Você pode apoiar com qualquer valor mensal. E a partir de R$10,00 mensais, tem recompensa, novidades exclusivas. Entre elas, tem acesso aos vídeos das gravações antecipadamente. Olha lá no Catarse, catarse.b.br e a gente quer agradecer a todo mundo que apoia o nosso trabalho. Em especial, Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Verônica Oliveira e Martinet. Valeu, obrigado. Obrigado a todos os outros também. Valeu, de coração. Enfim, hoje a gente está gravando, é dia 12 de setembro de 2021, que sempre no Entre Atos a gente fala a data pra você ter uma ideia de que época está se passando isso. Vai que você está escutando daqui cinco anos. Então, enfim. E manda uma mensagem que você está escutando daqui cinco anos. O que aconteceu, né? O que aconteceu, né? Tudo desse tempo. Ainda existe a democracia. Ai, que horror. A pandemia é só uma lembrança distante? Ou ela permanece aí? Ai, que horror. Mas, enfim. E hoje também, dia 12 de setembro, é aniversário da Letícia Sagesi, que é a nossa integrante aqui do Schoolcast. Caralho! Feliz aniversário, lindeza. Poxa. Ixi. Mas, bora lá. Vamos falar das coisas que estão acontecendo. Vamos começar pela ordem cronológica. Acho que é melhor, né? Falar de que a gente voltou para o teatro, que é uma coisa maravilhosa, finalmente, depois de, sei lá, mais de um ano e meio. Que doideira. Que doideira. É. E eu acho que começou comigo e com o Felipe, né? Porque a gente foi assistir o Cinderela, né? O Cinderela de Rogers and Hammerstein, né? Da Touché Produções. E, enfim, já é o musical que a gente já tinha assistido muito tempo atrás, que já está rolando desde 2016, né? Já rodou o Brasil, já foi para outras cidades. E volta para São Paulo, num teatro novo, até que foi interessante, que é o Teatro Liberdade. Eu nunca tinha ido nesse teatro. que, muito antigamente, era uma igreja. Caramba! Sim, era uma igreja ali, uma igreja evangélica, enfim. E até eu quero falar do teatro. Felipe, o que você achou do teatro? Porque eu achei, tipo, incrível aquele teatro. Eu gostei muito. Eu achei espaçoso. Tinha espaço para as pernas, assim. Sim! Normalmente, os tachados mais recentes, assim, normalmente, eles tentam entuchar ao máximo, né? Aham. Não, eu senti, assim, confortável. Obviamente, ele não é, tipo, uma lindeza de arquitetura, não é? Não, não é. Mas, ao mesmo tempo, achei ele confortável. A acústica, para mim, estava boa. Então, achei isso uma ótima opção de teatro para um musical. Sendo que dá para perceber, no musical, que eles têm um palco menor do que eles precisam. Várias vezes, eu senti o elenco meio passando para entrar na casinha da Cinderela. Eles tinham que dar uma... Tipo, ups! Vou dar um currinho na barriga aqui para passar. Mas o do teatro eu achei até grande, assim. Achei um pouco melhor o teatro alfa, que o teatro alfa já é grande. Então, tipo assim, é um tamanho bom. E, assim, do lado do metrô, que é importante em São Paulo ser do lado de metrô. Então, é muito importante isso. Então, uma boa opção ir para musicais agora. Então, fiquei feliz já de começar conhecendo um novo teatro. E, falando do Cinderela... Falando do Cinderela... Bem, a gente está com um elenco um pouco renovado. Já tem muita gente que fez as outras temporadas. Já tem... Eu acho que até... Não vou falar uma grande maioria. Eu acho que já está uma minoria ali, que mudaram bastante pessoas ali. Mas temos, né? A Cinderela com o Fabi Bang, com o Cinderela, que é a novidade, né? Porque antes quem fazia foi... Era a Bianca Tadini, a Bruna Guerrã. Ai, tem uma outra pessoa que fez, que eu não lembro agora. Talvez a Laura Visconde. Alguém mais fez a Cinderela? Eu não lembro. Mas, enfim, em alguma temporada aí teve uma outra Cinderela. A original foi a Tadini? Sim, a Tadini. Lembra que a gente foi dando a estreia para convidados? Eu lembro, Rafael. Mas, minha memória, eu estou assim, tipo, tentando lembrar cenas. Está difícil. Enfim. Uma coisa que falaram, que modificaram um pouco a Cinderela, mas eu não lembro. Tipo, eu ainda lembro que... O Júlio até que foi comigo, ele falou que sentiu coisas diferentes, mas, assim, para mim está a mesma coisa do que eu via antes. Não mudou em nada. Esse menino mudou tudo. Para mim está a mesma coisa. Sim, está muito menor. Ah, não, isso sim. Isso de tamanho é beleza, mas de história. Eles voltaram cenas inteiras, assim. Eu lembro, por exemplo, quando a Cinderela fugia, tinha toda uma perseguição onde os carinhas que ajudam ela, né? O Valé. Ah, sim. E eles iam virando de novo os bichinhos, cortaram essa cena inteira. Os figurinos estão totalmente diferentes. Eu lembro que a Madre... A Madre... A Fada Madrinha, ela era quase uma abelha. A original, a atual, era amarela e preto, assim. Eu lembro que eu falava assim, gente, se eu fosse uma abelha, e agora ela está tipo rosa. Hoje em dia, eu sinto que os figurinos estão até remetendo muito mais da Disney, o vestido azul da Cinderela, que é atual, e antigamente era um vestido branco, que era maravilhoso. Então, acho que assim, eles foram se afastando mais do da Broadway e foi ficando uma coisa bem mais Disney, talvez para utilizar um pouco a memória afetiva das pessoas para Disney. Ah, isso é verdade. Ah, mas assim, no final das contas, eu gostei das pessoas novas que estão fazendo, igual a Gótia, gostei muito dela fazendo, gostei da Helga também, achei ela maravilhosa. A Fabita, tipo, está muito boa, tipo assim, achei ela super correta, assim, tipo, não acho que assim, a melhor coisa que ela já fez, já vi ela fazendo coisas melhores, mas ela está boa também, no final das contas, assim, para mim foi uma delícia voltar para o teatro, ver um musical mesmo, grande, e, quer dizer, grande entre aspas, porque diminuíram bastante, mas fica ainda aquela coisa que eu até falei depois para algumas pessoas do elenco, que eu ainda acho tão longo aquele musical, tipo, para ser infantil, é muito longo, o segundo loto se estende demais, então, para mim, assim, já cortaria algumas cenas ali que dê ele tranquilamente para cortar, e para ficar mais prazeroso para assistir, mas está gostoso, acho que vale a pena voltar para o teatro e ver isso daí. Eu adoro ouvir a trilha, eu gosto muito das músicas, acho um pouco repetitivo, chega uma hora realmente que cansa, mas eu acho que a Fabi está com muito mais liberdade do que a Tadine provavelmente teve, então ela coloca muito caco, ela consegue transformar a Cinderela mais divertida, naquele jeito bem Fabi Bang, assim, de caco, que é que nem ela fazia um pouco com a Glinda, você consegue ver a veia cômica dela ali, mas que a Tadine não, acho que a Tadine, ela tinha muita obrigação de ser a Cinderela da cópia exata da Broadway, sabe? perfeitinha, é uma tristeza muito das chatas, coitado, então acho que a Fabi conseguiu dar um pouco disso, eu gostei muito também da Tadine fazendo a irmã, ah, Tadine sim, eu acho que assim, conforme for, pegando o jeito, pegando a estrada ali, ela vai soltar ainda mais caco, vai conseguir deixar ainda mais engraçado, vai roubar mais a cena, sim, eu fiquei muito feliz que a Luana Bixique, que agora está fazendo a Charlotte, e ainda lá no Teatro Alfa, na primeira produção, eu assisti a Luana Bixique substituindo a Raquel Antunes, que fazia a Charlotte, a Raquel Antunes era maravilhosa, mas a Luana também consegue ser incrível, então agora está no papel mesmo, então eu fiquei bem feliz de rever ela como Charlotte, que lá, apesar de ter sim, muita piada gordofóbica em relação a ela, tem, que eu não fico tão feliz, mas ela faz o papel muito bem, gostei demais, mas enfim, eu acho que assim, está valendo a pena, para quem quer voltar para o teatro logo, assistir, enfim, vai, porque está bom. Como foi para você voltar para o teatro, Rafa? Ah, foi uma coisa, quando eu estava prestes a começar, até falei para o Júlio, nossa, tipo, dá uma certa emoção, pensar que a gente está sentado aqui esperando para começar o musical, né, mas ao mesmo tempo foi tão normal, acho que tipo, é muito estranha a sensação, parece que assim, ao mesmo tempo que a pandemia foi uma coisa muito longa, ao mesmo tempo, parece que foi uma coisa muito curta, tipo assim, de dois meses, sabe, tipo, não sei, é uma sensação estranha, é uma sensação gostosa de estar lá, que parece que é o certo, tipo, é aquilo que tem que ser mesmo, sabe, a gente tem que estar no teatro ali assistindo, fazendo o que a gente gosta mesmo, voltar ao normal, não sei, como que foi para você? Para mim foi meio assustador, eu não me senti bem, eu me senti meio criminoso, assim, parecia que estava fazendo algo ilegal, tipo, será que eu posto em stories aqui? Não, meu Deus, vamos julgar, eu estou fazendo uma coisa errada, eu estou no teatro, eu estou em uma aglomeração, então tinha essa vibe, porque assim, essa é uma relação minha com o exterior, de certa forma, né, que eu achei ruim, mas a minha interior também não foi legal, porque a gente fica tanto vendo aqueles vídeos da brother, e a brother está voltando, eu chorando, vendo aqueles vídeos do Instagram, as pessoas voltando para o teatro, e eu voltando para o teatro em si, não sei se é exatamente por esse medo, por sentir que talvez não era o momento, eu ainda tinha minhas dúvidas, se era hora de voltar para o teatro ou não, eu acho que não foi aquela emoção, eu chorei mais de anos de pessoas voltando no Instagram, do que de fato eu voltando no Instagram, foi meio broxante, é que a minha volta para o teatro mesmo, foi tipo um mês atrás, na real, porque eu fui assistir a produção do Into the Woods, que até o nosso ouvinte, o Vitor Chiari fez, que ele tava... Fez o Vitor! Nossa, ele tipo, não tem noção de como ele arrasa aquele menino, meu Deus do céu! Ah, ele é tudo, né, eu sou muito podente. Eu assisti ele como padeiro. Ele também, a TV dele é maravilhosa, é uma tela de carrosa nossa. Ele fez o padeiro, e tipo, nossa, ele arrasa demais, meu Deus do céu, que menino perfeito. E essa, na verdade, foi a minha primeira volta real, mas assim, eu tô tentando meio que, tipo, tirar da minha cabeça, que essa foi a minha volta, porque assim, minha experiência foi muito ruim, voltando, não porque estava ruim a produção, mas é porque, primeiro eu cheguei lá, eu não tava muito confortável de ir, porque ainda tava, naquele momento que a gente ainda tinha que se preservar, e tudo mais. o teatro era pequenininho, daí eu me senti meio, sabe, tipo, sem conseguir respirar ali, muita gente, teatro pequeno, e fechado por mais de duas horas e meia ali, tanto que eu até pensei, vou embora no intervalo, não vou continuar. E quando eu cheguei no teatro, eu tive uma briga lá no teatro, por causa dos lugares, porque assim, eles estavam separando, dois lugares com pessoas, dois lugares vazios, e assim, por diante. Daí eu cheguei, sentei no meu lugarzinho ali, e daí do nada, um outro cara que eu nem conheço, sentou do meu lado, só que ele veio com mais duas pessoas, que sentaram logo depois da gente. Daí eu fui lá pro pessoal do teatro, falei, ó, não tem como colocar essas duas pessoas, esse cara que tá aqui do meu lado, pra sentar junto com as outras pessoas, que eles vieram junto, porque tipo, eu me sinto desconfortável, sentar uma pessoa, com algo que eu não conheço, sabe, tipo, eu não vim com essa pessoa, não quero, não me sinto desconfortável. Daí o teatro falou, não, não tem como, porque, tá bloqueado aqueles assentos, mas eu falei, como assim, tipo, eles vieram junto, tipo, o que que custa os três sentarem juntinhos, ainda fica em um espaço, tipo, de uma poltrona entre a gente. Daí eles falaram, não, não tem como, falei, não, desculpa, não é isso, não tem como, porque tá bloqueado, simplesmente ele abaixava o assento e sentar. Daí eu fiquei lá, tipo, enchendo o saco do pessoal no teatro, de pé, tava quase pra começar, daí eles resolveram lá, pedir pro cara sentar junto com os amigos, e eu ficar sozinho ali. Então, tipo, e foi super desconfortável, que tá brigando no momento que você queria, tá relaxando, voltar a sentir bem, mas enfim, tipo, eu dei uma boa chorada assistindo o Into the Woods, porque é só onde é maravilhoso, o Victor arrasou, mas eu tô tentando apagar, que essa foi a minha volta oficial, a minha volta oficial, tô contando mais o Cinderela, que daí eu fui me divertir, me sentir bem, tanto que quando eu saí do Cinderela, eu voltei, tipo assim, radiante, feliz, porque falei, ah, finalmente tá tudo voltando ao normal, e tô voltando pro teatro, enfim, daí eu voltei muito feliz mesmo. O programa tá lindo, o programa tá lindo, nossa, vocês fizeram um programa lindo, tá lindo mesmo. É, uma coisa que a Renata sempre faz é produção boa, né, tipo, ela gosta de fazer coisas boas nas produções. E é muito complicada essa questão, porque assim, aqui em Curitiba, eu não tô sabendo das coisas voltando oficialmente ainda, ainda não fui ao teatro, ainda não fui a lugar fechado, mas eu me identifico muito com o que o Phil falou, porque semana passada eu fui a um primeiro evento, assim, a primeira ocasião em que teriam pessoas desconhecidas ali, foi ao ar livre, todo mundo de máscara, e eu ainda tava me sentindo criminosa, sabe? Tipo, será que eu devia estar aqui? Será que eu posto stories? Será que é a melhor hora? Será que a gente não podia esperar mais um pouco? Cara, é muito complexo, né, esse dilema moral. Mas uma coisa que até tava comentando com amigos, que são coisas que as pessoas estão postando, que assim, a pandemia não acabou, mas o isolamento acabou, porque não tem como fazer mais isolamento, as pessoas não vão voltar a fazer isolamento. Tipo, já normalizou a pandemia, já normalizou as mortes, querendo ou não, tipo, infelizmente, né, já meio que normalizou tudo isso, então não vai voltar a ter isolamento, então tipo, a gente tem que aceitar a realidade que ok, a gente tem que se cuidar, quem tem consciência vai continuar usando máscara, se cuidando e tudo mais, mas infelizmente não vai ter, então a gente tem que ter, que meio que aproveitar também, né, tipo, tentar se cuidar ao máximo e curtir, mas é difícil, depois de tanto tempo, né, a gente se cuidando, sendo tão consciente, da gente voltar a fazer essas coisas e não sentir o peso na consciência, né. Sim, porque eu fui muito certinha, muito certinha, então agora, meio que dá um nó na cabeça, assim, será que eu devia estar fazendo isso mesmo? Ah, mas por exemplo, espero que os números continuem baixando, que continuem ficando tudo ok, pra quem sabe, daqui a um tempo eu ir pra São Paulo, ver umas coisas lá, inclusive falem sobre as outras coisas que estrearam aí em São Paulo, né, tem bem mais coisa em encartar. Só pra finalizar aqui, em relação a isso que você falou, de se sentir mal e tudo mais, por exemplo, eu fiquei, tipo, pra esperar os atores no final, né, que eu queria ver a Pamela, tinha mais outras pessoas também que eu queria cumprimentar, só que assim, começou a aglomerar tanta gente ali na rua, no fim do teatro, falei, não, vamos embora, Júlio, não vou ficar aqui não, tipo, daí eu tava me sentindo sufocado, falei, não vou, daí só mandei mensagem pra galera, falei, ó, desculpa, não experiei, porque tinha muita gente ali, muita aglomeração, daí eu vazei. Enfim. Mas que mais? Felipe, você queria, quando você veio pra cá, assistir mais alguma coisa? Não, eu ia ver o Dana Summer, mas a experiência da do Cinderela foi meio assim, eu fiquei, acho que eu posso esperar ainda mais um pouquinho, aí eu... é porque realmente também não fui ver o Summer ainda, mas eu fui assistir o... o Pescador e a Estrela, que é um musical lindo do povo lá do Rio de Janeiro, que tem composições, nosso querido amigo Vladimir Pinheiro, que fez composições lindas, 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 é um musical infantil juvenil, é infantil também, e está no CCBB de São Paulo, com ingresso... Eles fizeram com máscara, não? Oi? Eles fizeram com máscara? Não, eles fizeram sem máscara. Eu ouvi falar que o canto da Macabéia voltou no CCBB, acho que aqui no Rio, mas que eles fizeram todo com máscara, assim, gente, que loucura, eles fizeram com máscara. Ah, mas se eles estão fazendo testagem, igual tipo, até no começo do espetáculo, eles falaram que eles estão fazendo testagem, com os apoios, por isso que eles não iriam usar máscara, mas quem estivesse na plateia tinha que usar máscara o tempo todo, tinha um espaço entre as pessoas. E tem outra coisa sobre isso também, que a Bia, né, comentou do Summer, que a Bia Lute é residente lá no Summer, né, que eles iam fazer todo mundo com face shield e tal, e só as protagonistas, né, as três que iam cantar sem face shield, só que aí eles fizeram os testes de som, e estava horrível o áudio, né, a galera cantando com face shield. Ah, gente, porque a gente não tinha que nada. É, e como eles estão testando, tipo, todo mundo testa todo dia, praticamente, eles fizeram a opção de tirar qualquer coisa que obstruísse o rosto, né, porque por questão de áudio não estava dando também. Aí fez sentido de, vamos combinar que não funciona pra nada. Tipo, no máximo assim, pra não, tipo, as gotículas vão ir muito longe mesmo, mas ainda vai continuar vazando, então, é, não adianta. Mas, enfim, o... Lá do Pescador e a Estrela, é um musical super fofo, que todo mundo tem que assistir, tipo, é lindo, 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 lindo. Isso, pra mim, foi uma outra emoção de voltar pro teatro, ainda mais o CCBB, que é um lugar que eu tenho uma paixão enorme, porque assisti trocentas mil vezes Vingança lá, assisti trocentas mil vezes, lembro todo dia de você lá, então, tenho um carinho muito grande pelo CCBBB de São Paulo. Então, é um espetáculo que tem que ser visto. Tipo, eu queria que até o, de repente, o Felipe tivesse visto pra gente comentar mais sobre o espetáculo. E não dá pra falar muita coisa pra não dar spoilers, mas, tipo assim, é uma história muito fofa de se reconhecer, e é a história de um menino cego, e tem uma menina cega que tá tocando ali o teclado junto e cantando também. É tudo muito lindo e tudo feito com muito cuidado. Então, é um trabalho incrível, incrível. Ai, que lindo. Você sabe até quando fica? Fica até agora outubro, metade de outubro, ou seja, tem mais um mês, certinho. Eu vou deixar no link das descrições que vai ter sessões de graça no YouTube. Você pode assistir pelo YouTube direto, que eles vão transmitir. Então, de repente, se você ainda não se sente confortável de ir pro teatro, você pode assistir através do YouTube. Mas, ai, vai pro teatro, tipo, vai com bastante cuidado, com máscara, lá tem, tipo, o distanciamento, que vale a pena sentar lá por uma horinha e se divertir. Eu dei bastante risado, tem umas piadas boas pra adultos, porque é aquele tipo de peça, que criança entende uma coisa, os adultos entendem outra, sabe? Então, tem umas piadas muito gostosas ali, que eu ri bastante. Então, tá valendo muito a pena de assistir um infantil como esse. Nossa, eu super vou querer ver. Eu sou... Eu adoro infantil bem feito. De repente, eles podem até viajar pra outros lugares, porque é tão pequenininho e simples, sabe? Tipo, de repente... É, não sei por causa da pandemia, né? Mas, de repente, vai aqui, vai pra Curitiba. E será se o Festival de Curitiba volta ano que vem? Deve voltar, né? Ai, tomara, tomara. Eu acho que dá tempo de organizar e tudo, né? É, porque esse é um tipo de musical que poderia ir pro festival. Com certeza. Nossa, dois anos sem festival, né? Imagina! Dois anos sem festival. É, é bastante tempo. Até que não é de Curitiba, já fica querendo logo o festival, né? Nossa, seria um sonho voltar a ter o festival. Mas eu acho que, se tiver, eles devem diminuir o tamanho, fazer uma coisa mais restrita, né? É, com certeza. Vai ser tipo aquele mega evento, né? Que é. É. Enfim. Tem mais coisas de teatro, eu acho aqui, porque tá, assim, tá voltando tudo pra São Paulo, basicamente, né? A Fantástica Fábio e Chocolate abre agora também, semana que vem. É, o que, tipo, também tá todo mundo esperando, porque, tipo, tá lá no Renault, né? Todo mundo quer ver musicas do Renault. Porque é tão tradicional. Quem estiver ouvindo o episódio, provavelmente já vai ter aberto o Fantástica, né? Porque a gente está na sexta. Ah, sim, sim. É verdade, é. Não sei se você tá ouvindo agora, pode ir pro Renault. A galera já tá indo lá comprar ingresso, tá quase tudo pronto lá. E tem, tipo, outros musicais também. Ah, espera aí. Deixa eu pegar aqui. Mais pra frente, em outubro, né? Tem Corpúrpura e Naked Boy Singing, né? Sim, pera aí. Deixa eu pegar aqui. É, tá rolando também, é... Ah, vai ter o Yenthal em concerto também. Uh, não tava sabendo. É, no dia 25 e 26 de setembro. Que legal. No teatro Arthur Hubstein. Hubstein. Em São Paulo, não sei que teatro que é esse. Então, de repente é o teatro novo. É o da Maestrine, né? É, o da Maestrine. Eu assisti, por exemplo, aqui no Rio, foi um centro cultural judaico. Não eram teatros convencionais, era uma salinha nesse centro cultural, umas cadeiras assim, e ela no meio cantando. Ah, eu lembro que você comentou isso. Lembro, lembro. Ah, legal. Eu, quando vi, fui no Porto Seguro. Sim. É, eu vi no Porto Seguro também, mas aí não era um concerto. Aliás, tem alguma coisa não, Porto Seguro? Não, por enquanto eu acho que não. Ó, daí vai ter também o concerto para dois, que estreia, estreia não, estreia em São Paulo, que nunca estreou aqui, dia 1º de outubro, no Teatro Procopo Ferreira. Tem o Barnum, que estreia dia 8 de outubro, no Teatro Opus. Barnum, verdade. É, tem o Barnum também, que já estão mostrando bastante coisa de ensaio. Nossa, tem muita coisa estreando. O Madagascar, que é da Tuxedo, mas o Cinderela também, está estreando o Village Mall, no Rio de Janeiro, dia 8 de outubro. O Silvio Santos, né, volta para o rooftop, dia 15 de outubro. A Cor Púrpura, volta no Teatro Sérgio Cardoso, no dia 12 de novembro. E daí também tem no Rio de Janeiro, no Teatro Riachuelo, e já em janeiro, 7 de janeiro, a Cor Púrpura está. E o Naked Boys Singing, que também estreia no Teatro Sérgio Cardoso, uma sala menor, ali junto praticamente com a Cor Púrpura. E obrigado, um dos musicais, que eu peguei todas as informações de vocês. Obrigado. Eles colocam a agenda tão certinha ali, que eu só fui lendo deles. Obrigado, pessoas que fazem a agenda. Oi, Fio. É que o Naked Boys não vem para o Rio, não? De repente, pode até ser, se bem que a produção é bem daqui de São Paulo, né, todo mundo é daqui, então de repente pode ser um pouquinho difícil. E eu sei que eles não têm tanta grana assim, né. Eu vejo a pessoa que quer que venham para o Rio agora, né. É, viu? Quem manda sair daqui? Mas enfim, eu acho assim, que dá para agora realmente, a temporada de musicais abriu aqui em São Paulo, né, e está abrindo no Rio de Janeiro também, se bem que no Rio está bem fraco ainda. Mas pelo menos aqui eu acho que está certo. Então está tudo voltando em São Paulo. Eu acho que é difícil agora aquela coisa de anunciar e fechar, né. Eu acho que isso não vai acontecer mais, porque, enfim, os números estão caindo, está todo mundo se vacinando, pelo menos aqui em São Paulo, são poucos. E uma coisa boa, que as produções vão pedir comprovação de vacina, que eu acho que é o certo, de realmente pedir. Do próprio elenco, quem não for tomar vacina não vai fazer espetáculo, então... Ouviu o Laura Osnes? É. A gente já falou no podcast da história da Laura Osnes. Não. A Cinderela Original, aliás. É, a Cinderela Original. Com a cara dela. É, também não. É Trump total, né, então... E anti-vacina. Porque não vacinou, é uma anti-vacina. Mas qual musical que ela ia fazer que ela... Ah, eu não lembro. Era alguma coisa que ela ia ser tipo protagonista, que ia ser uma produção regional. Ah, tá. E daí, tipo, que negaram, né, a participação dela por causa que ela não tem vacina. Tá vacinada. É, deixa aí. Vou tomar vacina, gente. Tem que tomar. Se você está escutando esse podcast e não tomou vacina, pelo amor de Deus, criei vergonha nessa cara, ele vai tomar. A ciência está aí pra isso. Mas duas doses, não adianta tomar uma terceira, não. É, exatamente. Se você conseguir tomar uma terceira, vai ainda também. Sem reclamar. Quem dera que eu conseguisse tomar uma terceira dose. Eu ia ser feliz da vida. Mas, enfim. Aí, eu acho que de teatro seria isso, né? Pelo menos, eu acho que é isso. Bora falar de streaming, né, que tem coisas aí vindo também. Streamings, estreias, novidades internacionais. Vamos já falar direto do Come From Now Way, já que estreou, tipo, ontem, né, do que a gente está gravando. Tem outras coisas, mas depois a gente vai comentando um pouquinho. Rafa, evitando falar do outro streaming, né? Qual? 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 Qual o musical que a gente poderia falar? Qual o musical que a gente poderia falar? Que também tem uma Cinderela. Ah, Cinderela? Ah, porque é filme. Eu estava pensando em falar de filme depois, por isso. porque tem outras notícias de filme, por isso. Não, é que eu estou pensando em peça, teatro ainda, por isso. Não, mas eu também não sei o que eu vou falar, porque eu não assisti, então. Mas vamos falar, então, de Come From Now Way, que é um, tipo, teatro por streaming e que é um exemplo, né, depois de Hamilton também, que todos os musicais deveriam ser filmados assim, que, pelo amor de Deus, filmem tudo assim, pra streaming, que as plataformas de streaming comecem a brigar pra ter, né, musicais filmados, que ia ser ótimo. E aí, vocês que, eu sei que amam Come From Now Way, o que vocês acharam da experiência de ver filmado? Ah, eu amei. Ah, lembrando que Come From Now Way tá disponível na Apple TV, né, até, tá disponível aqui no Brasil com legenda em português, então, tipo, tá fácil, então é só assina lá. Tem um subtítulo, que é Bem-vindo a Gander, né? Sério, tem subtítulo? Come From Now Way, Bem-vindo a Gander? Nossa. Ok. Era melhor, tipo, Bem-vindo a Ilha, sei lá. É que no inglês deve ser Welcome to the Rock. É, Bem-vindo a Rocha. Mas, enfim, e aí? Porque, deixa eu falar um pouco da minha experiência, porque, assim, eu nunca tinha visto o Bootleg inteiro, eu sempre parei lá pelos 30, 40 minutos. Não que, assim, eu não gostasse, sabe, tipo, aquela coisa, assim, que você começa a assistir e depois você vai continuar, depois você nunca continua? Então, e daí eu sempre voltava a assistir o começo e nunca continuava. Então, eu nunca tinha terminado de ver o Come From Now Way e o Bootleg. É uma trilha que eu gosto muito, tipo, que eu já escutei muito. Mas, sabe, daí quando você vai com uma expectativa tão grande e daí você termina e fala, ok, é lindo, é maravilhoso, é, assim, tipo, incrível ver ao vivo a energia e tudo mais. Mas não é tudo aquilo que você esperava, sabe? Tipo, daí eu fiquei meio decepcionado, mas eu acho que foi comigo, pela expectativa que eu criei, sabe? Por isso que a gente não alimenta a expectativa. Mas, eu fiz assim, gente, que filmagem linda, que leva a rio a de tudo. É lindo, eu queria, eu fiquei esperando até, assim, o 48 do segundo tempo assistir, eu assisti essa madrugada, porque eu queria muito assistir com algum amigo, assistir com alguém que não tinha experiência de ver, pra observar a reação e ver o quanto que a pessoa gosta, porque eu sabia que eu já ia gostar. Sim, sim. E é incrível ter a filmagem profissional e tal, mas os bootlegs que a gente tinha do Come From Away eram bem bons, assim, então não teve nada que eu assisti que eu falei, ah, tô entendendo essa cena melhor agora, ou tinha perdido esse trecho no bootleg, então foi, assim, emocionante, chorei tudo de novo, achei muito lindo, mas eu queria ter visto com alguém que não tivesse acesso à história pra observar a reação, porque eu sempre acho legal observar a reação da pessoa que nunca viu, sabe? É, pra mim, assim, o único momento, assim, que todo mundo fala que morre de chorar e tudo mais, assim, eu não chorei nem nada, fiquei movido com o Something Missing, que essa música já é linda e a cena é incrível, também amei, e realmente, tipo assim, ali dá pra dar uma emocionada, mas assim, tudo achei assim, tão, tudo pra, apesar assim, da história, né, ter um fundo triste, é tudo tão pra cima, tão tipo uma coisa de celebração, sabe, entre as pessoas, a bondade das pessoas, o senso de comunidade, então, é uma coisa muito mais feliz do que triste, então é por isso que eu não fiquei nessa tristeza toda, assim, assistindo. Ah, e eu não gostei da legenda da Apple TV também, até preciso fuçar lá, ver se dá pra aumentar, mas a legenda tava minúscula pra mim, vocês viram essa impressão também? Não sei, porque não dava pra enxergar, eu vou ter, eu acho que dá pra configurar, pra aumentar a fonte, eu acho que sim, que eu ia falar outra coisa sobre isso. Tipo, a filmagem, né, que foi feita recentemente, porque já tinha mudado o elenco da Broadway, né, mas eles voltaram com o elenco original, né, chamaram o elenco original pra fazer, mas pelo que eu observei, não é exatamente 100% o elenco original, né, porque o Kevin, que não é o o árabe lá, é tipo, o outro era japonês, né, até o original, não era? Não era japonês, não, era aquele cara que fazia o Memphis também, é o, que era o protagonista do Memphis, era aquele ator que fazia, tem uns 3, 4 atores que são outros, tipo, a repórter é outra atriz, Sério, é outra? Sim, é outra, o moço, o moço negro das churrasqueiras é outro ator também, eu acho que é isso, eu não sei se um dos senhores é outro ator também, dos caras mais velhos, pra quem tá caindo aqui de paraquedas, né, pelo amor de Deus, Come From Away, aquele musical, que conta uma história paralela de 11 de setembro, quando aviões foram desviados pra uma ilha do Canadá e o que acontece nessa ilha. Sim, e, mas assim, tem algumas coisas assim da história, que assim, o que eu queria que de repente acontecesse mais é desenvolver mais os personagens, mas ao mesmo tempo eu sei que não dá pra desenvolver mais os personagens, porque da forma que eles resolveram contar, é tudo muito rápido e se fica parando muito, eu acho que daí perde também o, né, o ritmo. É muita gente, para quem sabe. Sim, sim, eles estão contando a história de 16 mil pessoas, né, por meio daqueles personagens e 12 atores. Sim. E eu acho muito genial o que eles conseguem fazer, porque ao mesmo tempo que é tudo muito rápido, você vai pegando as histórias meio rápido, talvez você perca algumas informações de alguns plots, eles conseguem desenvolver de um jeito que você cria conexão com a galera toda, sabe, você tá chorando porque a mãe não sei o quê, porque o casal não sei o quê, por causa da conexão de uma pessoa com outra pessoa, por causa do sofrimento da outra, e você fica assim, caralho, uma hora e meia eles conseguem me fazer ter essa empatia por esses personagens no meio de uma multidão de personagens, porque personagens com nome deve ser uns 30 pra mais, assim, que tipo, tem parte da sua história contada, e eles resolvem a narrativa de cada um com elementos muito simples de cena, né? Enfim. É, tudo muito simples, porque não tem cenário, tipo, o cenário o tempo todo, né? Não tem cenário, figurina super simples, eles mudam de personagem com um acessório, com um colete, com uma camisa, é muito legal. Ai, e a Jane Colella, né? Como pode aquela mulher, gente? É maravilhosa demais. É, ela é maravilhosa, realmente. O que é o tipo de se funciona ou não, pra mim funciona, mas acho que, e pra gente que conhece o musical e tá muito acostumado com teatro, funciona, é essa questão de uma pessoa fazer esses vários personagens, tipo assim, eu acho que quando você tá no teatro e alguém tá fazendo dois personagens, você aceita, é quase um contrato de plateia com quem tá fazendo. Eu acho que você aceita muito mais facilmente. Sim. Eu não sei se você colocar uma pessoa totalmente leiga de teatro pra assistir esse musical, se ela compra imediatamente, quanto tempo ela vai demorar até entender, até pescar quem tá fazendo quais personagens. Eu tenho essa dúvida, eu queria muito pegar alguém que não costume ao teatro, colocar pra ver esse musical e ver o quanto eles entendem de caro, o quanto eles aceitam essa multifacetagem de personagens. Eu não sei como que funciona pra alguém assim. E a gente, a gente já sabe, né? Então a gente, sim, sim. Você já tá, aham, entendi. Você agora é... É, tipo, a gente nem pensa, né? Tipo, que a gente aceita porque é básico pra gente já, né? É uma coisa que eu fiquei daí pensando, assistindo também. Pensei, porque agora, tipo, acho que vai ser, não sei se é pra ano que vem que sai o filme, né? Tipo, cada ator vai fazer vários personagens também ou será que você vai ter, tipo, um ator pra cada personagem? Daí, eu acho que, por ser filme, né? Eu acho que vocês vão ter, tipo, um ator pra cada personagem, né? Eu não sei se pode funcionar tão bem. Não sei, não sei. Porque é da própria linguagem, né? Tipo, já tem uma filmagem do palco com a linguagem do palco. Não tem porquê. Você copiar tão literalmente no cinema, né? Eu acho que faz mais sentido ser ator diferente. Sim, sim. É, uma coisa que até daí a gente tava discutindo, né? Porque, assim, até agora que eu não entendi da história, mas não é nem a história do musical, mas é a história em si do que aconteceu, porque, assim, a cidade de Gander não tem espaço suficiente pra receber todo mundo, porque, tipo, assim, eles têm que esvaziar os mercados pra sustentar todo mundo, tipo, assim, as pessoas vão recebendo na casa porque não tem hotel suficiente. Por que que, tipo, assim, não pegaram, sei lá, uns cinco aviões e mandaram, sei lá, pra uma outra província do Canadá, sei lá, Nova Escoxa, algum outro, sei lá, vai pra Toronto, tipo, onde que tem, tipo, lugar pras pessoas ficarem, sabe? Não entendi por que que todo mundo teve que ficar ali, sabe? É, você perdeu um trecho do musical, porque eles falam isso. Por que que não mandaram essa galera pra Toronto, pra Ottawa, e aí eles falam, não, é porque aqui a gente tem um aeroporto grande, porque aqui a gente tem menos pessoas pra perder. Tipo, se tiver um atentado, se quiserem matar todo mundo, tem só nove mil pessoas aqui. E é uma ilha, né? Não tem pra onde as pessoas fugirem. Então, é uma passagem de segurança ali mesmo. E eu acho que não foi todos os aviões que foram pra lá, porque foram 38 aviões. É, 38, sim. Pensa, pensa, todo o espaço aéreo dos Estados Unidos, todos os aviões que estavam entrando e saindo dos Estados Unidos. Devia ser mais de 100, 200, eu acho que eles falam isso, que são tipo 100, 200 aviões e são distribuídos. Só que ali é um ponto bastante estratégico no meio do oceano, né? Entre Europa e Estados Unidos. Então, você vê que, por exemplo, o avião da Beverly, Bess, ele tá indo de Paris pra Dallas. Então, são aqueles aviões que estão fazendo esse trajeto Europa e Estados Unidos. Sim. Mas eu acho que deve ter tido desvio pra outros lugares, só que nenhuma história foi tão marcante quanto essa, né? Tão transformadora quanto essa. É, porque imagino, porque, obviamente, pelo tanto movimento que as pessoas de Gunders tiveram que fazer, é lógico que dá uma boa história, né? Tipo, e sem falar, tipo, que, obviamente, eles usam das histórias pessoais de cada um pra, né, você simpatizar com tudo que aconteceu ali, né? Que também é incrível, logicamente. Mas sei lá, que quando eu fiquei assistindo, pensando na história real, eu fiquei me questionando muitas coisas ali, né? O que pode ter acontecido ou não. Mas ao mesmo tempo, é tipo, é incrível, porque eu penso que, assim, é uma coisa... Tudo bem, é 20 anos atrás. Tipo, pra mim, ainda é recente, porque eu vivi aquele dia assistindo na TV e tudo mais. Eu fico pensando, nossa, tudo aquilo lá tava acontecendo nos próximos dias, sabe? Tipo, é muito incrível, sabe? De estar tão próximo da gente ainda, de uma coisa que a gente vivenciou, né? Então... E tem isso também, né? Eles não sabiam que iam ficar tanto tempo parado. Eles acharam que ia dar uma pausinha ali no aeroporto e iam retomar. Então, a galera ficou... No avião, né? Sim. Eles chegam quase dois dias no avião, achando que é momento pra voltar, vai voltar, vai voltar, passa dois dias, acabou a comida, aí vocês vão lá, agora vão sair, né? É, eles só conseguiram saber o que aconteceu realmente depois que eles chegaram em Gander, depois que começaram a ver os noticiais, porque até então se passaram, sei lá, três dias sem saber nada ainda porque eles estavam ali, né? Então... Eu acho que o máximo foi 28 horas, né? Passaram 28 horas dentro do avião, mano, é muito tempo. Eu teria ficado louco. Google de todo mundo, nos créditos finais tem foto dos atores com as pessoas reais que inspiraram as filmagens. Ah, sim. Então, se você já tava depois assim, pronto, agora vou pesquisar se são as pessoas, tá tudo ali, gente. Pelo menos a carinha das pessoas dá pra ver. E eu li uma matéria hoje em dia, fizeram uma matéria exatamente sobre a personagem da Gina, que é, tipo, a primeira pilota americana e tudo mais. Ela realmente existiu, essa pessoa. Sim. É real, ela realmente... E ela assistiu o musical 50, 60 vezes. Ela é obcecada pelo musical. A Beverly Bers original. Ah, imagina também, né? O que que tá fazendo ela? Até eu ficaria obcecado. Ai, gente, mas... Ah, eu acho que, assim, é um musical que tá fácil agora pra assistir, né? E vai agradar, vai agradar, acho que, todo mundo. Tipo, é difícil não agradar porque, como eu falei, eu não achei um musical triste, assim, eu achei uma celebração maravilhosa e alegre pra cima. Não tem como não ficar, assim, se divertir no final, no Cartoon Call, com os músicos tocando. Tipo, então, é uma grande celebração mesmo. É, eu acho genial. Eu até vi, o pessoal do ouvinte, não lembro agora quem falou, sobre, ah, eles colocaram pra estrear exatamente no fim de semana de 20 anos, do 11 de setembro, né? Realmente, eu estou estreando nesse fim de semana. Ontem foi o 11 de setembro, né? Só que, assim, eu acho que o mundo precisava tanto desse musical, principalmente os Estados Unidos e Nova York, precisava tanto desse musical uns seis, um ano atrás, onde eles estavam realmente precisando de esperança. Eu não lembro exatamente quando que foi filmado, mas, assim, se eles pudessem ter adiantado, se eles realmente estavam com isso pronto, esperando fazer o aniversário no 11 de setembro, que sacanagem, né? Dá essa esperança. Porque é um musical, a gente falou muito dele no Musicais que Trazem Esperança, né? Sim. precisando desse musical antes. Acho que agora, que já está todo mundo nas ruas de Nova York, eles não estão precisando tanto, assim. É, mas eles, lógico que não é optado para essa data, então, enfim. E demoraram um pouco para filmar também. Foi gravado um ano, foi gravado 14 meses depois do lockdown, né? Eles falam no começo. Então, deve ter sido ali em maio. Acho que, se não me engano, foi em junho, se não me engano. Foi em junho que a gente estava falando sobre isso até. E até quero aproveitar que, é, quando foi estrear esse episódio no dia 17 de setembro, uma semana depois, no dia 24, dia 25, a não sei que data, a gente vai ter um takeover internacional no Come From Away de Londres. Chique. É chique, muito chique, né? Que o Ricardo Castro vai fazer para a gente mostrando os bastidores de Come From Away do Ascend. Então, aguardem, que vai ser incrível. Com certeza. Estou ansioso para ver. Então, até assim, para quem não sabe, o Ricardo Castro já fez um takeover para a gente que ele estava no musical Montau. Ele fez três anos atrás, exatamente três anos atrás. E agora ele está como swing no Come From Away, mas ele já entrou várias vezes para fazer o Kevin, mas ele, assim, faz todos os outros plots também masculinos quando precisa. Eita! Então, ele fala que é uma loucura de decorar a posição de tudo, a posição das cadeiras de cada um. Então, imagina como deve ser louco para ser um swing nesse musical. É, porque uma coisa que fala um pouco desse musical é da coreografia, mas se você prestar atenção àquela... o giratório ali do meio e a posição e o quanto isso interfere na história de todo mundo, porque você está de um lado, você praticamente vira do outro, você é de outro personagem. A coreografia desse musical não é dança coreográfica, mas é uma coreografia complicadíssima de fazer. Sim, sim. Sim, sim. É, o movimento no palco já é uma coreografia, né? Tipo, de movimento tudo já conta como coreografia. Então, é importante, tipo, saber tudo certinho, né? E é tudo muito proposital, né? Muito intencional. Para essa gravação, imagina o quanto eles juntavam frios, assim, né? 14 meses sem fazer. Eu olhei o original, então, nem sei quando foi a última vez que eles fizeram. Sim. E aí, para você voltar e estar quente, fazer a coreografia com a força, com a intensidade, porque tem muito som, tem muita palma também, tem muita pisada de pé, que dá um pouco, muita sensação de ser um musical mais intimista ainda. Parece que o som vem deles também, apesar de ter um recado também. Então, imagina, eles chegaram literalmente frios. Foi uma... Provavelmente, não sei se eles gravaram mais de uma que nem Hamilton, mas é uma performance e você tem que fazer valer tudo, né? Ah, se bem que, assim, quando eu fico assistindo essas coisas, eu fico observando muita coisa que minha cabeça não deixa focar só, tipo, de me divertir ali. Porque tem cenas que mostram a câmera de trás do palco mostrando a plateia, tipo... Então, provavelmente, eles refilmaram, tipo, cenas com a plateia para conseguir colocar a câmera em cima do palco. Então, não foi, tipo, só uma tomada, uma apresentação e filmar aquilo ali e é isso, sabe? Eu acho que eles devem ter feito um final de semana e aí ter feito takes de outros ângulos, porque realmente tem várias horas que a câmera está em cima do palco, né? É, não tem como, tipo... Então, enfim, mas vale a pena. Só estou achando uma pena, assim, que... Não sei se é porque aqui no Musical Cast a gente gosta muito, a gente sempre fala desse musical, mas eu não vejo as outras pessoas se manifestando sobre o musical, tipo, outros fãs de musical, outras páginas, porque ninguém está falando dele, né? Então, que é uma pena. É uma pena. Vocês estão errados, vocês têm preconceito, porque é um musical com gente velha no elenco, por onde falei. Não tem nenhum jovenzinho, gatinho, adolescente, cantando pop. Aí vocês não veem. Shame on you! Shame on you! Só porque eu acho que eu vou... É porque é o musical que é da mesma temporada do The Irving Hanson, né? Que estava ali, né? Fala o palco do The Irving Hanson, né? Então... Que é melhor, viu? Que isso aqui é melhor. Você quer brigar, Rafael? Você quer ter uma treta aqui? Não, não, mas você falou que é melhor. o Come From Away é melhor. Eu achei que você ia falar que o The Irving Hanson é melhor. o Come From Away é melhor. Mas, enfim. Mas é isso. Eu acho que está aí para assistir agora. Está incrível. Que venha mais musicais, né? Tipo, filmados para streaming. Até falando nisso, né? Tem agora vindo um musical que o Felipe pode falar muito sobre isso, que é o musical Diane. Diane, the musical. 5 de outubro, e é isso. Tem um trailer aí no Netflix, assiste. É. Quem não sabe que é um musical baseado na vida da Princesa Diana, né? Que resolveram transformar a história dela em musical lá na Broadway. Tipo, estava em previews quando fechou, né? Quando teve lockdown e tudo mais. E, na verdade, nunca estreou na Broadway. Vai estrear primeiro no streaming, depois que vai ter a estreia oficial na Broadway. que provavelmente isso vai flopar lindamente, não vai ficar em cartaz, sem certeza. Tipo, até porque as reviews das previews já foram ruins. E eu não entendo por que a Netflix se interessou tanto pra ter isso no streaming. Netflix gosta de um The Crown, né? Até assistiu The Crown. Ah, The Crown. Uma princesa. Sim. Mas, olha, assim, vou dar um conselho. Assistam o Come From Away, assistam Diana e assistam quantas vezes puderem o Hamilton. Mostrem pros streamings que gravar um musical no palco pra ter uma qualidade eternizada ali, mostrem pra eles que isso é bom. Porque, assim, se flopar o Diana e flopar o Come From Away, será que eles vão continuar investindo ali em fazer essas coisas? Então, tipo assim, o Come From Away assistam porque é bom. Parou aí. Só por isso que eu quis assistir. Mas se você não queria ver, assiste também pra dar o seu view, pra mostrar pra Apple TV que eles deveriam fazer mais e gravar os outros e isso virar uma tendência porque ajuda muito quem não pode ir pra Broadway. Sim, sim. Dei esse view pra Diana. Dei esse view. Eu sei que parece... Dei esse view pra Diana, nem que seja pra falar mal. A nova era, né? Vem aí uma nova era de musicais filmados. Eu acredito. É, espero, espero. É, porque eu acho que pelo hype que o Hamilton criou, as empresas estão aí esperançosas. que as pessoas realmente consumam, né? Esse tipo de... Foi uma escolha esquisita, Diana? Foi! Mas vejam que aí eu achei escolhas menos esquisitas. Igual eu falei, porque o... Diane tá no Long Acre Theater, né? Falei, por que que não fizeram filmagem do musical antes desse que foi o The Prom? Tipo, no mesmo teatro, sabe? Tipo... Mas com certeza era melhor ter feito a filmagem do The Prom do que o filme. Vamos combinar, né? É. Então... Poxa, poxa Netflix. Foi dessa vez. É. Mas enfim, né? Mas tem alguma outra coisa de streaming? Acho que não, né? De musical. De palco? Acho que não, né? Acho que não. Não. É, então... É, e recentemente terminou também, falando de Apple TV, por causa do Come From Away, recentemente terminou a primeira temporada do Shimigadoon, né? Quem não assistiu, por favor, assista, que é muito engraçado, é incrível. E... Enfim, não é de palco, mas é série musical e recomendo muito. A gente até já falou um pouquinho dos episódios aí. E aí, bora falar de filmes, que agora tem trailers, tem coisa saindo de filmes. Tem muita coisa saindo de filmes. Sim. É, tá vindo uma boa temporada de filmes musicais, né? Tipo... Sim. Quatidade. Quatidade. É, fica aí o questionamento. Tem Jamie, tem Dear Evan Hansen, qual que ainda vai ter? West Side Story. West Side Story. Tic Tic Boom. Tic Tic Boom. Quando que estreia Tic Tic Boom? Acho que agora é final do ano, né? É final do ano. Não sei se é começo de dezembro ou final de novembro. Não lembro, até. É, acho que é mais finalzinho de novembro, eu acho. É, ou seja, tanto que ontem, é, foi ontem mesmo, né? Que saiu a... Ontem não, sexta-feira saiu a trilha sonora do Everybody's Talking About Jamie, né? Que tá incrível, a trilha sonora. Ai, eu não ouvi ainda, tá boa? Tá boa, eu gostei. Tá boa, eu gostei bastante. E tá saindo os pouquinhos também a trilha do Dear Evan Hansen, né? Que saiu, eu amei Waving Through the Window, tipo, achei incrível, bem, tipo, sonoridade de cinema mesmo. E a versão tá, tá maravilhosa. Mas, vamos falar, que eu sei se vocês querem falar de Cinderela, vamos lá, vamos falar de Cinderela, do filme Cinderela. Ó, só pra me dar, é 10 de novembro. 10 de novembro? Ah, 10 de novembro. 10 de novembro. Então, vamos lá. Cinderela. Pode ir, ela é ele. Eu não assisti. Não assisti e não assistirei. Então, as pessoas estão obcecadas por fazer versões de Cinderela, né? Eu não sei o que acontece, porque tem, tá rolando a versão do Andrew Lloyd Webber no West End, né? Sim. E, aí, esse Cinderela que estreou agora é com, olha, tudo que eu sei. a protagonista é a Camila Cabeio, tipo, a estreia dela como atriz, e tem aí Dina Menzel, tem uma galera aí de musical e tal, e é da Amazon Prime, e é um Cinderela com música pop. É, um Jukebox, né? É um Jukebox. O desprezo da Lennon com música pop. É. É assim, música pop. E, assim, tem bastante pontos positivos, tem bastante diversidade, é um Cinderela milho-tudo, entendeu? Feminista e tal, que eu acho que é positivo, é legal um novo ponto de vista pras crianças e tal. É, é bobinho, mas, enfim, tem seus lados positivos aí, mas é que eu, gente, eu tenho problema com Jukebox e música pop. E, assim, música pop do começo ao fim, tem, tipo, Madonna, tem, tipo, umas músicas que eu nem conheço, porque eu não sou uma pessoa de música pop, pop. Enfim, eu achei bonitinho, não achei um desperdício, assim, de tempo, mas, é, é. É, ele mistura músicas originais, músicas pop, né? Ah, tem umas originais também, então. É, que a Camila Cabel é compôs para o filme. Eu nem tinha vontade, eu não tinha nem vontade de assistir o filme, depois que eu fiquei sabendo tem James Corden, daí que eu, tipo, me nego. Ele aparece muito rapidinho. Ele é um rato. Ele é um rato. Ele é um rato. Ele é um rato. nem, nem que seja um segundo, eu não quero ver a cara dele, então, não. Alguém corta o James Corden do filme, aí eu assisto. É, assista. Gente, o que que eles estão tentando fazer o James Corden acontecer ainda? Tudo custo. Nesse caso, eu acho que ele produziu o filme. É, ele produziu, ele produziu, é, isso eu sei. Mas, gente, ele podia ter optado por fazer o rei, ou algum personagem assim. Ou não fazer nada. Ou não fazer nem parecer, tipo, ai, ai, que homem insuportável, meu Deus do céu, deteste homem, pelo amor de Deus. Enfim, o ranço vem já. Eu acho que o maior mérito do filme é ele não se levar a sério, sabe? Em nenhum momento ele tenta te fazer acreditar que alguém ali tá levando a sério aquele filme. Verdade. Todo mundo parece se divertindo muito em fazer, tá todo mundo muito alegre em fazer. É umas coreografias muito tiktok, uma coreografia muito high school music, uma coisa muito acelerada, e basicamente eles estão querendo passar a mensagem de diversão, não é uma coreografia mais cabeça, as músicas. Eu até achei que tem escolhas um pouco inusitadas, por exemplo, começa com Rhythm Nation, e eu falei assim, nossa, não esperava isso pra esse filme. Mas, eu achei assim, é questão de expectativa. Quando você vai esperando tão pouco, você acaba se divertindo. Eu acho que foi o caso de quem gostou. quem não gostou é porque realmente viu o James Corden. Cara, e nos grupos que eu participo, tava muito ambíguo, assim, sabe? Teve uma galera que assistiu e que gostou muito, tipo, ah, é divertido, não sei o que, mas, tipo, gostou muito do fator diversão, achou que valeu muito a pena, gostou pra caramba. e aí, metade da galera tava assim, achando super massa, e metade da galera tava, nossa, sério, que vocês gostaram disso? Então, a minha expectativa tava ali no meio do caminho, entendeu? Eu achei, eu achei divertido, e tipo, esse negócio de não se levar a sério é legal, tem umas piadas com quebra de quarta parede, assim, que você fica, tipo, ha, eu vi o que você fez aí, e, e tem uma pegada super gli, sabe? Quem gosta de música pop, gosta de gli, gente, é um prato cheio, assim. É que... Mas sabe o que é interessante dele? Eu achei militante sem ser militante, por exemplo, em nenhum momento você tá ali, sendo jogado na cara de que ela é a primeira Cinderela latina, ou segunda, se você contar a Cinderela baiana da Calapé. É tipo assim, em nenhum momento isso é levantado, mas ao mesmo tempo não tem como você ver, sem você entender a importância disso, ou de você ver a importância da fada madrinha, ser um homem gay, soropositivo, negro, que tá ali fazendo aquilo por ela, sabe? Então, tipo assim, tem umas militâncias muito interessantes, mas que ao mesmo tempo nunca é, tipo, agora aqui a gente vai levantar uma bandeira, a gente tá tão assim, é assimilado, de forma divertida, tá muito leve, com umas coisas muito pesadas, pesadas não, com umas coisas muito intensas, que passam com uma leveza, então isso eu acho interessante, eu acho positivo. É militudo sem esfregar na sua cara, Tipo, naturalizado, tipo, aqui tem pessoas de todos os jeitos, e é isso, a gente não vai ficar chamando atenção pra isso, mas, seu cérebro tá associando que não tem só gente branca nesse baile, por exemplo, que nem um Cinderela da Disney, sabe? Seu cérebro tá associando que a Cinderela não, ela tá gostando do boy, ela quer pegar o boy, mas ela também quer o sonho profissional dela, então, é interessante mesmo esse ponto que o Phil falou. E é uma princesa que escolhe não ser princesa, né, tipo, ela, Sim. Não sei se eu entreguei muito, mas, tipo, no meio do filme ela fala assim, não, eu quero ter uma loja, eu quero ser, eu quero ser a princesa, sabe? Eu não quero ser a princesa. Eu quero ser esposa. Tá certo. Tem pontos interessantes ali, por mais que seja muito bobinho, muito divertido, assim. É, e foi um filme voltado mais pra adulto, ou mais pra criança, vocês acham? Porque eu achei um bom filme infantil, tipo, muito bom pra mostrar pra criança, mas aí me falaram, ai, mas fizeram pra adulto, esse filme, né, você sabe? Eu acho que tá mais pratinho, pra mim é uma vibe de TikTok, pra mim acho que é aquele pessoal de, sei lá, de 14, 16, talvez pire mais nesse filme. Faz sentido, faz sentido. O Phil é sempre, sempre a voz inteligente da Rosemont, né, ele sempre tem as respostas. Ai, eu não tenho nem ideia de como pode ser esse filme, nem quis nem ver o trailer, então, que dirá-se o filme, né, então, não, não, não dá pra ver, não adianta. É muito pra minha cabeça, esse filme, não, 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 nem os outros cinderelas, nunca, não me interessei, até o cinderela lá da Disney, que tem a Whitney Houston lá, que é o hotel do Rogers and Hammerstein, tudo, eu não tive muita vontade de ver, não, meio preguiça. Ah, eu li uma entrevista, eu vi uma entrevista do Billy Porter, dele falando que quando ele era criança, o sonho dele era ser o Whitney Houston. Ah? Não. Pra ser pai da madrinha, a cabeça dele, tipo assim, agora eu consegui ser o Whitney Houston, né, porque ela foi a matrinha da... É, é verdade. Ah, muito bem, muito bem. Mas, e teve algum outro filme recente, de musical? porque parece que pra mim tá saindo tanta coisa, não lembro. Tanta coisa em vias desse ali, né? É, e o que já saiu, a gente já falou, tipo In The Heights. É, In The Heights já foi, é, teve um entreato, o último entreato foi só sobre In The Heights, né? Enfim, daí tá, a gente até falou, né, que tá saindo agora de outros filmes, né, desse ano pra ano que vem. Logo vem atualização, mas é um entreato falando dele. E espero que venha mais filmes, que de repente agora tá voltando os musicais com tudo de volta pra, né, pra streaming, palco e tudo que é lugar. Isso é ótimo, isso é ótimo. E até que assim, tô me surpreendendo com, por exemplo, In The Heights é um filme que me surpreendi muito com a qualidade de tudo, tipo, é uma alegria assistir realmente. E tô esperando muito que essa mesma alegria seja no West Side Story, que o Steven Spielberg, tipo, faça uma coisa boa, mas pelo trailer tá incrível. Tô assim, fiquei muito ansioso vendo pelo trailer, então, e o Tiki Tiki Bom, tô esperando muito, né, porque pelo trailer também parece estar incrível. Eu amo Tiki Tiki Bom. Sim. Enfim, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu acho que é isso. Acho que é isso. É. Então aí, a gente já falou bastante coisa pra vocês assistirem, tanto no teatro, quanto no streaming. Se vocês não viram nada disso, assistam, por favor. eu não sei o Cinderela da Amazon Prime, mas enfim. É que isso não assistirem. É que isso não assistirem. É a sensação da tarde. Se você tiver de boa, sem nada pra fazer. É, se você é um ouvinte novinho, assista, né, mas se você é mais velho, chato igual eu, já não sei se você vai curtir. Se você é o Rafael, eu tenho uma má notícia pra você. Se você ranziza, já... Tem pouca coisa que você vai gostar. Exatamente. Não, mas para aí, para que eu, por exemplo, eu falei que eu tinha críticas ao Comfort No Way, mas eu era mais críticas assim, tipo, de coisinha assim, mas tá incrível. Tá, quero mais musicais assim, pelo amor de Deus. Mas é isso, né, gente? Vamos deixar agora pra falar mais no outro episódio. E lembra, nossas redes sociais são todas aqui na descrição... Na... Na... As nossas redes sociais estão aqui na descrição... Quem não tá saindo essa palavra? Na descrição. Na descrição. E acessa lá, dê uma olhadinha no nosso catarse. E é isso. Ah, e lembrem de escutar o musical Dom Pedro I, o bastidor de um musical. Tá tudo disponível nas redes sociais. Depois de vocês escutarem o musical, escutem a trilha sonora também. Tá disponível Spotify, Deezer, em tudo que é canto, ou seja... E também até vocês podem escutar no YouTube. Tá lá no YouTube também. Escutem. E dê o feedback de vocês. Tá bom? Sim. E é isso, né, gente? Até o próximo episódio. Beijos e abraços pra todo mundo. Até mais. Beijos. Tchau. 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 Ai, ai. Para a gravação.